Música Por amor de Antônio Rocação Fazendo festa ligada Os campeões do Brasil Desde já tô convidado Com a vinha que é vitória Nossa queima de história Que é o festival animal Música 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 A saqueta de solta com o festival animal Do festival é de pai, do festival é da turma O de preta de padrão, do nazismo afeto Com os bois da montanha, o nascer na semana De volta, desde janeiro Chora, socorro Vem, acessamos as mãos Capitário, poderreiro Quer a vida, mulher bonita Quer o raijão dos aqueiros Mas, sabe, pede mais E, logo, pede mais Por esse prazer E, logo, pede mais E, logo, pede mais E, logo, pede mais